Olá meus amores, tudo bem? Nesse vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês um vídeo de uma grande amiga minha, Adriana sobre como fazer mudas desta planta aqui muito linda, desta que é muito ornamental que se chama alpínia purpurata, conhecida também como gengibre vermelho ou mesmo alpínia, tá? E eu tenho ela aqui na beira do muro, gente, a minha dá poucas flores, né? A da Adriana tá muito florida, muito linda Então conversando com ela essa semana, ela disse que estava replantando, fazendo mudinhas E daí eu disse, Adriana, como é que se faz as mudas? Eu achava que era só pegar um galho e plantar na terra Não, gente! As mudas desta planta, gengibre vermelho, você tem que... Essa aqui já tá velha, ó, já tem uns dois meses esta flor Esta flor, ela vai secando e quando ela tá mais velha, ela vai soltar isso aqui, ó Esse raminho branco, tá vendo? E dessa florzinha branca vai sair um raminho E aí ela vai secando toda aqui em volta Que eu vou colocar fotos da Adriana aqui Depois que ela... aí eu tiro ela, né? Essa... tiro daquelas... dos raminhos E aí eu vou colocar num copo, numa vasilha com um pouco de água E ela vai formar uma raiz Sabe tipo o bambu da sorte que forma aquele raiz? Aquela raiz ela vai formar, vai demorar alguns dias ali na água Depois que ela tiver pega, bastante raizinha Aí eu vou passar ela pra um vazinho Aí que eu vou passar pra terra, mas não diretamente na terra ainda Eu vou passar pra um vazinho pequeno Tipo um vazinho tamanho de violetinha, assim E aí, depois que ela tiver já mais pega Aí sim que ela vai para o chão Ela é uma planta que gosta de sol na parte da manhã Segundo a Adriana também, se adubar A dela ela faz compostagem e depois diz que usa um sumo lá Não sei o que ela falou, não me lembro a palavra Que ela coloca, então a dela é muito florida E a minha eu coloquei só uma vez aquele adubinho X 10, 10, 14, alguma coisa, não lembro, né? Então, mas ela quase não nasce flor A minha também não bate muito sol nesse local aqui Pode ser que seja isso também Mas enfim, gente, eu achei muito interessante Por isso que eu vou compartilhar esse vídeo dela aqui Porque assim como eu não sabia Muita gente pode também não saber E ser interessante, tá bom? Se você achar que esse vídeo foi interessante pra você Não se esquece de deixar o like E se não for inscrito, se inscreva no meu canal também Tô lutando aí pra conseguir as 4 mil horas Então tentem assistir o vídeo, tá bom? Um beijo pra você Fique na luz, fique na paz Namastê Olha, eu abri as pétalazinhas Aí eu vejo, tá vendo? E só puxo Vou ir rodando bem devagarzinho, ó Já saiu com uma raiz Essa aqui é a mesma coisa Essas mudas são menores Mas eu não vou esperar porque a outra tava muito grande Tá vendo? Essa aqui nem tem uma raiz tão grande Pequenininha Mas tá aqui, ó A raizinha aqui Essa também é pequenininha, ó A gente vai devagarinho Só puxar Essa nem raiz tem Ana, ó Essa aqui tá bem maior, ó Tá vendo? Tem bem mais São menores Mas ela deu muito mais Então eu vou puxando Ela delicadamente Ela solta Quando você dá uma puxadinha Tem uns que não Como essa, por exemplo Mas você puxa Ela vai soltando E isso aqui eu vou pôr na água Pra a raiz dela Essa raiz crescer Ana Eu costumo deixar, olha Com um pouquinho só de água Na raiz Esse copo aqui tem um detalhezinho Não dá pra ver direito Tá vendo? Olha Só um pouquinho Essas menores E as maiores Eu coloco num lugar mais longo Tá vendo? Porque eu gosto que elas fiquem em pezinha As folhas fiquem em pé Quando Por que que eu coloco num copo transparente? Porque elas vão soltar uma raiz branquinha Fininha Quando a raiz começar a soltar Eu consigo ver no transparente E aí Depois da raiz Já um pouco grandinha Né? Não muito pequena Eu coloco na terra De preferência Eu coloco num lugar pequeno Então pode ser um vaso assim, olha Pequenininho Né? Não sei se dá pra ver o vaso Um vaso pequeno Um vaso de violeta Esse aqui é um cingônio Mas num vasinho de violeta E aí depois Eu vou colocá-la Quando ela estiver mais crescidinha Eu coloco ela num lugar Que ela vai ficar Não mais temporariamente Ela vai ficar definitivamente Eu vou soltar um vaso de violeta Legenda Adriana Zanotto